Não tem games de volta! Galera, vamos para o segundo episódio de Rumo aos Trelatos aqui no Santos Futebol Clube. Então, bora para o vídeo! Gurizada! Agora é a última partida da fase de grupos aí do Internet do nosso Champions Cup. Tamo muito bem, gurizada! Tamo muito bem! Tamo muito legal! Caras, simplesmente estou adorando o Rumo ao Estrelato. Foi muito bom aí o feedback de vocês. Muito obrigado por tudo. Logo, logo eu vou estar fazendo tudo o que vocês pediram aí nos comentários, beleza, gurizada? Porque eu estou gravando esse vídeo, esse segundo episódio, já praticamente junto com o primeiro. Então, ainda não li os comentários de vocês do primeiro vídeo. Mas no terceiro vídeo aqui do Rumo ao Estrelato, eu já vou estar colocando em prática tudo que foi pedido. Tanto no primeiro como no segundo vídeo aqui, beleza? Então, vamos para o segundo vídeo aqui do Rumo ao Estrelato! Então, Universidade de Chile e Santos, bora para a partida! Vamos que vamos para a classificação, mano! Se for eu passar em primeiro colocado, será? Acho que sim, né? Olha aí, o troféuzinho da Internet, o nosso Champions Cup ali, mano! Está ali o troféuzinho, rapaziada! Está ali o troféuzinho, então, bora, gurizada! Vamos que vamos! Olha lá, o Universidade de Chile, tira daí! Tomamos o gol! Não, 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 não! Que isso, Zaga? Nossa, tirou, deu o bote totalmente errado na bola ali, rapaz! E aí, rapaz, não era para ter feito isso aí, né? Cagadinho, cagadinho! A marcação apagou totalmente! O passo é ferrado, pelo menos! Bola enfiada entre a marcação! Olha o gol do Inversal do Chile! 2x0 para eles, galera! Ah, não, aí não dá, não! Saímos do time, gurizada! Fomos substituídos! Realmente não foi uma partida boa! Deu tudo errado! Mas vamos passar de fase, né? É o que importa, é o que interessa! E terminou a partida, galera! 3x0! 3x0! Para a Universidade de Chile! Perdemos de 3x0! Mas, pelo que eu sei, a gente passou de fase, né? Que era a última rodada da fase de grupos! E, rapaz, é um só que passa! Ou não? Não, são dois, né? Pelo amor de Deus! Dois de cada um, de cada time, né? Vamos ver! Vamos ver como é que está isso aí! Não é possível, cara! Ih, rapaz, não! Ih, era a última rodada mesmo! Terminamos! A Interactional Champions Cup na seguinte posição! Segundo colocado! Ah, tá! Era só aquilo mesmo! Não sabia, cara! Pensei que a Interactional Champions Cup e o cara podia... Deixa eu até ver! Ah, era só os quatro ali mesmo! Era só isso aí! Ah, beleza! Beleza! Eu achei que a gente... Tá ligado? Tinha mais do que jogar! Mas tá bom, cruzado! Ficamos em segundo colocado! A gente ganhou as duas primeiras partidas e perdemos para o Universidade do Chile! Mas estamos de boa! Estamos de boa! Eu não sabia como funcionava, né? Mas vamos lá que agora temos a Copa do Brasil para ser jogada! Então, bora! Que esse aqui a gente tem que ganhar, mano! Esse título aqui a gente tem que ganhar! Copa do Brasil! É uma competição com mais... Sabe? Glamour! Isso aqui é competição mesmo! Ih, rapaz! Botei errado! Botei o uniforme errado! Era para ter botado o outro! Mas tá bom! Vamos que vamos! Vamos que vamos! A Copa do Brasil começando, galera! Começando a Copa do Brasil! E o Santos quer... 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 Ganhar ou ganhar? É ganhar ou ganhar? Para termos aquela emoção, né? E consagrar-se campeão da primeira competição, olha! Marlão! Já lança lá! Vamos que vamos! Pode voltar, pode voltar! Sem faminha! Isso aí! E termina o primeiro tempo, 0x0! Jogo complicado lá e cá! É, não tá fácil! E tá lá, gurizada! Fizemos o gol! Não a gente, né? Mas o time ali foi com a torcida! A gente tocou com a galera! Rodrigo! Tá lá, mano! Pelo menos vamos ganhar essa partida ainda, galera! Não fizemos o nosso gol, mas o nosso time fez! Tá lá! 1x0, velho! É isso aí que a gente precisa, velho! Ganhamos! É o que importa! É a vitória aqui na Copa do Brasil, né? Ganhamos a primeira! A segunda partida vai ser mais de boas ainda! Olha aí, hein! A gente vai enfrentar o Grêmio depois, velho! Se a gente passar, né? A gente enfrenta o Imortal Tricolor! Bora, então, para essa partida! O jogo de volta contra o Ceará! Então, vamos que vamos, galera! Vamos que vamos! Agora vamos jogar em casa, na Vila Belmiro, gurizada! A torcida Santista recebe o time do Grêmio! Recebe o time do Santos para comemorar essa vitória! Vamos comemorar essa vitória, né? Vamos comemorar essa vitória! Vamos passar, tranquilaço aí, pelo time do Ceará! Vamos que vamos! Temos que passar, velho! Ganhamos a primeira! Não vamos perder em casa, né? Vamos lá! Vamos lá! Já tribulamos! Olha aí! O time da casa tem a vantagem, mas foi bem ali na defesa! Meteu para frente do jeito que deu, hein? Que beleza! Olha lá o lançamento! Que bolão! É para fazer... Aquele toque! Aquela enfiada marota, mano! Lá para o Bruno Henrique, só entrou e fez, velho! Que que é isso, velho? Que que é isso? Olha lá, olha! Joga a taça! E aquela enfiada do Marlon! Que bola! Que lançamento! Que lançamento! Olha lá! Vai Marlon! Te arranca, Marlon! Vai Marlon! Tá lá! Ha ha ha! Gol! É nosso, é nosso, é nosso! Barlão! Eu falei que aqui na Vila Belmiro, não tem pra ninguém! Não vamos perder! A gente não vai deixar essa classificação pra outro time! Não vão tirar essa classificação de nós aqui na Vila Belmiro, mano! E é isso aí! Não existe gol feio! Um feio é não fazer gol! 2x0 e no agregado 3x0 pra nosso santo! Bora que bora, então! Segundo tempo! Jogo no segundo tempo! Fala enfiada! Toca! Não vamos tomar gol não! Em casa não! Isso aí! Bolão! Vamos lá! Estamos ganhando! Vamos acalmar a bola! Estamos ganhando, né galera? Estamos ganhando! Sem pressa nenhuma! Que bolão, hein? Que bolão, hein? Olha só que lindo! Nossa, ele fugiu! Uh! Você vai jogar daça, velho! Jogar daça! E termina o jogo! É isso aí, galera! Passamos de fase! Estamos lá na próxima fase da Copa do Brasil! Com o Marlão ali, com uma assistência e um golaço, velho! É isso aí, né? Estamos muito bem! Aí, ó! Comemorando! Ah! Que isso, hein? Sensacional, velho! Sensacional! Sensacional! Vamos ver se tem alguma coisa pra dar uma treinada! Dar uma melhorada em algo aí no nosso jogador! Eu quero deixar o nosso jogador com um chute bom e um drible bom, cara! Que é uma das duas coisas que eu mais gosto de fazer! Que é driblar e chutar! Principalmente no PES, né? No futebol virtual! Então, vocês, sazinhos, titulares, já estão quase sempre, né? Mano de jogador! Treino! Não tenho nada pra melhorar! Não tem como eu tirar de um e botar em outro, né? Se é uma tira de defesa e põe em chute, pode ser, né? Botar isso aí! Tirar um de defesa e botar um em chute! E... É isso aí! Acho que por enquanto é isso aí! Depois do que vier, é louco! Beleza? Gurizada! Muito obrigado pela presença! Deixem o like aí! Tá muito da hora! Tá muito em cena essa série! Então, vamos tentar bater aí mais 500 likes neste vídeo! Quem é novo no canal, seja muito bem-vindo! E quem não conhece ainda o meu Instagram, segue lá, gurizada! Que eu tô fazendo stories, que eu tô fazendo stories, enquetes e respondendo vocês diretamente no Instagram! É arroba MarlonNTG! N-T-G de Notag, né? N-T-G! MarlonNTG! Vai tá aqui na descrição aqui qualquer coisa também, beleza? Então, é isso aí! Nos vemos no próximo vídeo! Espero vocês e comentem aí que número vocês querem que eu seja, o que vocês querem que eu altere, que no próximo vídeo eu vou alterar! Eu não alterei ainda do primeiro episódio, porque eu tô gravando os dois um em cima do outro, beleza? Então, no próximo vídeo eu pego os comentários todos de vocês e faço aí a alteração! Então, é isso aí! Um forte abraço a todos! Vamos que vamos, gurizada! Espero vocês no próximo vídeo aí! Abração! Fui! Fui! Fui!